Eu tô dentro da TV, como que eu vim parar aqui? E como que eu saio daqui? Leões? Elefantes? Lívia? Lara? Me tira daqui! Lara? Lívia? Alguém tá me chamando? Lívia? Lívia? Lara? Ué, alguém tá me chamando? Lara, tu me chamou? Não, mas eu também tô ouvindo alguém me chamar. Lara? Lívia? É na TV! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ei! Ei! Isso é real! Me belisca pra ver se eu tô sonhando. Ai, não era pra beliscar de verdade. Ué, mas você pediu... Oi, gente! Para de discutir! Me tira daqui! Tá bom, tá bom. Fala, pai. E o que a gente faz pra se tirar daí? Eu não sei. Espera aí. Eu acho que chegou um mapa de dicas. Vocês vão ter que cumprir três desafios. Pode falar, pai. A gente vai cumprir todos. E os três desafios, vocês vão ter que cumprir em meia hora. O primeiro desafio é que alguém vai ter que lavar toda aquela louça da cozinha. Lavar a louça? Vai, vai! É tu! 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 Eu não vou, eu não vou! Mas sim! Tá, mãe! Então, começa logo! Vai! Vai, Lívia! Vai! Lava essa louça logo! Prontinho! Louça toda lavada! Fala, pai. Agora, qual é a segunda tarefa? A segunda tarefa? Vocês precisam varrer toda a casa. Ah, não. Eu preferia ter lavado a louça. Prontinho, tá toda a barriga. Né, Zaque? Se o meu tempo acabar, eu vou ficar aqui pra sempre. Pronto, pai. Agora, fala qual é a última. Ai, que bom. Tá ficando tudo arrumadinho, tudo limpinho. Mas tem o terceiro desafio. E não pode demorar porque o meu tempo tá acabando, gente. Gente, o terceiro desafio, vocês vão ter que arrumar todo o quarto de vocês. Ah, não! Vamos, Cacau. Vamos me ajudar. Não, ela vai me ajudar. Vamos, Cacau. Vamos, Cacau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ainda bem, o tempo já estava quase acabando. Ufa, obrigado meninas. Vocês limparam tudo direitinho. Obrigado. Obrigado.